Olá galera, estou passando aqui, eu me chamo Zefinha, fiz o meu canal no YouTube, se chama Zefinha Forrozeira então eu tô aqui passando pra pedir pra vocês seguirem, me ajudarem lá no meu canal a curtir minhas coisas, deixando o seu joinha, não deixe de deixar o seu joinha então eu vou fazer esse vídeo aqui, vou divulgar mais ele, que é pessoal passar a me seguir, a me ajudar eu peço humildemente, vocês que já gostam, que já acompanham meus vídeos nas redes sociais algumas coisas que eu tenho mostrado por lá, e é isso gente, tô aqui humildemente pedindo pra vocês e o que eu tenho agora nesse vídeo pra apresentar, né, já que eu tenho que divulgar o pouco que eu sei eu vou dançar agora um pouquinho Forró Boys, esse é meu forró, então bora lá e é isso aí, me ajude gente, no meu canal Zefinha Forrozeira Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, não só levanta pó, mas meu forró, vou tocar dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, não só levanta pó, mas meu forró, vou tocar dança, 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 dança sem parar É meu forró, esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, eu fico bem parado, nesse minutinho que meu chão já sou engado, e já que eu mostro, esse focadão Fico na memória, que não vai sair mais não, e no swing da guitarra e do teclado, solta a voz Quem quiser gostar, vem ao no chão, no forró, eu vou tocar meu forró, pra você dançar, não só levanta pó, mas meu forró, vou tocar dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, não só levanta pó, mas meu forró, vou tocar dança, dança, dança sem parar Eita Eita Tança, dança, 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 dança Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, nem só levanta pó, mas meu forró C.R. Produções Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, só levanta a cor Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu não toco esse meu forró